Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa matéria de matemática. Vamos trabalhar da página 59 à página 66. Na página 59, nós vamos entrar num assunto novo, que são as medidas de comprimento. Vamos trabalhar alto, baixo, comprido e curto, grosso e fino. Vamos lá! Página 59, peguem aí! Na página 60, a gente tem o jogo rápido, que vocês iriam realizar em sala, mas vocês conseguem realizar em casa com o auxílio de um adulto, para enfatizar o assunto. Abaixo, nós temos os instrumentos de medida de comprimento do nosso corpo. O que a gente consegue utilizar para medir o comprimento? Nós conseguimos usar a nossa mão, nós conseguimos usar o nosso dedo, nós conseguimos usar os nossos pés, nós conseguimos usar os nossos passos para medir, inclusive o nosso braço. Fora do nosso corpo, nós temos também alguns instrumentos que nos auxiliam nessa medição, que são eles, pode ser um pedaço de borbante, pode ser um pedaço de madeira, enfim. Além desses instrumentos informais, vamos dizer assim, nós temos os instrumentos formais, os que nos ajudam a encontrar exatamente a medida de comprimento de determinado objeto, que nos ajudam a concretizar a medida, que é a régua, por exemplo, a fita métrica. E através desses instrumentos, nós encontramos o metro. O que é o metro? O metro é a medida, é a base, é a unidade base das medidas de comprimento. É o metro. Na página 62, tem uma atividade que iríamos realizar em sala também, mas que vocês podem estar realizando em casa normalmente, tá bom? Na atividade, pede para que vocês cortem um pedaço de borbante exatamente no comprimento do braço de vocês. E aí, vocês vão pesquisar aí na casa de vocês, algo que seja mais comprido que o seu braço, e algo que seja mais curto do que o seu braço. E vai desenhar nos quadradinhos, tá? Da página 62. Na página 63, nós entramos em medidas de capacidade. Cheio e vazio. Quando a gente sabe que algo está cheio ou está vazio? Olhando, dá para identificar isso? Dá para identificar. Aí, tem duas imagens de um menino. Na primeira, ele tem cinco copos vazios e uma garrafa de suco. E a garrafa de suco está cheia. Na segunda imagem, o mesmo tem cinco copos cheios de suco e uma garrafa de suco vazia. Ou seja, ele distribuiu um litro de suco entre cinco copos vazios. E ficou com cinco copos cheios de suco e uma garrafa vazia, ok? Então, nós conseguimos se identificar, através da nossa visão, quando algo está cheio e quando algo está vazio. Mas, como a gente vai saber a quantidade exata de líquido que tem em cada copo desse? Através do litro. Litro. Na página 64, nós temos mais exemplos sobre o litro, tá bom? Instrumento de medida de capacidade. Os instrumentos. O que nós podemos usar para medir a capacidade? Nós podemos usar copo, caneca, jarra, garrafa de água, garrafão, garrafa terno, tá? Todos esses recipientes têm sua determinada capacidade, tá? Ou seja, cada um deles cabe uma quantidade X de líquido, tá? Aí, lá abaixo, fala sobre o litro. O litro é a medida referência para as medidas de capacidade. Ou seja, para medir a capacidade de determinado recipiente, nós usamos o litro, ok? Ó, para medir litros, usamos como instrumento a garrafa graduada. O que que é a jarra graduada, né? A jarra graduada é aquela jarra, tem copos também, garrafas, que tem aquelas listrinhas e em cada listra daquela tem um número, tá? Ou seja, a cada estágio desse é uma medida de capacidade. Quanto mais vai aumentando, maior é a capacidade daquele recipiente, ok? Lá embaixo, tem uma perguntinha. Na verdade, tem uma afirmação, né? Que diz assim, beber água é fundamental. E vocês vão colocar se vocês concordam com isso ou se não. E por quê? Beber água é fundamental? É lógico que é fundamental. Por quê? Por conta da nossa saúde, a grande maioria do nosso corpo é água. Nós precisamos de água para sobrevivermos. Nosso organismo depende disso, assim como ele depende de comida, depende ainda mais de água. Então, é de extrema importância o consumo regular de água, ok? Então, é de extrema importância.